Oi pessoal, então vamos ver como é que faz para poder alterar aqui ou conhecer as espessuras das penas do nosso conjunto de canetas do Arquicad, tá? Então, se você tem dúvida de como criar um novo conjunto de canetas, renomear, assiste a aula referente ao conjunto de canetas, tá? Essa aula eu vou mostrar só aqui como faz para poder saber qual é a espessura de cada pena, de cada quadradinho desse que está aqui, tá bom? Se aconteceu algum acidente e você perdeu essas configurações, você pode duplicar, por exemplo, esse conjunto de canetas aqui ou entrar de forma manual dentro de um outro conjunto de canetas e alterá-lo, tá? Então, eu vou mostrar aqui a espessura de cada pena, de cada cor, tá bom? O que são essas cores, o que são essas linhas verticais e horizontais eu expliquei na aula anterior de canetas, tá bom? Então, eu estou aqui na vista 1 para 50, na aula, nesse conjunto de canetas eu tenho aqui, ó, essa linha adicionando aqui, ó, um clique em cada um deles, note que aqui do lado direito vai mudar qual que é a descrição, a espessura e a cor, tá? No caso, todas essas aqui estão em preto, é preto, né? Óbvio, tá aqui. Mas o que vai mudar é a descrição e a espessura. Então, eu vou passar aqui, ó, devagar, para você ver qual que é a pena de cada uma dessas caixinhas aqui, dessa colmeia de cores, tá bom? Então, eu vou passando e você vai anotando, voltando e retrocedendo no vídeo, tá? Então, primeiro aqui, ó, você pode ver que é a espessura ponto 10, descrição geral, geral, tá? Então, eu vou continuar aqui, você pode ver, muda a descrição, mas a pena continua a mesma, 010, 010, 010, até aqui, ó, equipamento geral, já passou para 18, tá? Esses coloridinhos aqui, passou para 015. A segunda linha já está em 35, ó, ponto 35, a descrição está embaixo. Eu vou seguir, ó, mudou, o segundo aqui mudou para 10, 35, 10, 35, 35, 35, ok? Ó, 18, já mudou para 18, 18, 18, 18. Os coloridinhos estão em 15, 15, 15, e a terceira linha foi para 25, 25, 10, 25, 18, 10, 25, 25, 25, 25, ó, 10. Zonas e textos, 10, idro sanitário, 18, vamos continuar, 18, o coloridinho, tá? Em 15, 15 e 15, quarta linha, 18, 18, 18, 18, tudo 18 aqui, pelo jeito, ó, 18, 18, 18, opa, 18, 18. E esses coloridos são 15, aqui embaixo também está 18, ó, aqui em aberturas e dramas está 10, os outros são 18, documentação em linha 10, 10, 10, 10, 18, 18, 10, 10, 18, 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 10. Zonas tramas de superfície são 10, 18, 18, os coloridinhos são 15. Aqui embaixo, os brancos, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, vamos lá. Nessa outra linha, 25, 25, 25, 20, ladrilhos, pis e parede, 20, depois vidro, 20, metais, volta pra 25. E aí, você segue 30, concreto, 40, concreto estrutural, volta pra 25, 10, 25, 25. Aqui embaixo, 15, essa escala de cinza aqui, tudo 15 pelo jeito, hein? 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, tá? Aqui embaixo, tudo 0, e aqui é 15, coloridinho cada cor na sua cor original, tá? 15, aqui embaixo também é tudo 15. Opa, aqui no preto que muda, ó. Ops, aqui em cima. Aqui, por 40, tá? E aqui, nem tem, ó. Esses slots estão vazios, tá bom? Então, pra você que tá perdido em relação qual que é a linha, qual que é a espessura da linha, meu conjunto de canetas 1 para 50, eu passei aqui rapidinho pra você. Abra no seu celular e vai abrindo no Arquicad e vai inserindo um por um, tá bom? É isso aí. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.